Não tem fantasia, não tem fantasia Olha que não tem estresse e tem fantasia Agora vem assim, vem com sua curva Venha comigo nesse balanço, vou te levar Venha comigo nesse balanço, vou te levar Eu vou lá, vamos lá, vamos lá, eu vou lá, vamos lá, e vamos lá Venha comigo nesse balanço, vou te levar Venha comigo nesse balanço, vou te levar Eu vou lá, vamos lá, chega pra trás aí, muquinaras Chega pra trás, chega pra trás, chega pra trás Chega pra trás, a gente vai mostrar como é essa parada na rua pra eles Venha comigo nesse balanço, vou te levar Venha comigo nesse balanço, vou te levar Eu vou lá, vamos lá, e vamos lá, eu vou lá, vamos lá, e vamos lá Venha comigo nesse balanço, vou te levar Venha comigo nesse balanço, vou te levar E eu vou lá, é agora, é agora, é agora Um, dois, leva o trio, vou, vou, vou Vai, 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 vou meter Mice, mice Pedir pra parar Sou a melhor bloco do Brasil, vai O Emo Quironas O Emo Quironas O Emo Quironas O Emo Quironas Baixinho, 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 baixinho Abre a roda aí no meio Abre a roda aí Abre a roda A roda A roda das Muciranas A roda das Muciranas A roda, a roda As pernas, as pernas das Muciranas As pernas, as pernas, as pernas da Mucirana Olha aqui as pernas, as pernas, as pernas da Mucirana As pernas, as pernas, as pernas da Mucirana Abre a roda aí, abre a roda aí, abre a roda aí pra eu ver, abre a roda aí Abre aí, abre aí, abre aí Abre a roda, abre a roda Abre mais a roda, ó pra isso que coisa linda galera Abre a roda, oi abre a roda, abre a roda Oi abre a roda, abre a roda Cadê as pernas, as pernas, as pernas da Mucirana As pernas, as pernas, as pernas da Mucirana O associado que não joga a perna porque não é associado, hein? As pernas, as pernas, as pernas da Mucirana As pernas, as pernas, as pernas da Mucirana Olha aqui as pernas, as pernas, as pernas da Mucirana As pernas, as pernas, as pernas da Mucirana Um, dois, sai do chão Qual é o melhor jogo do Brasil? Joga a mão pra cima Alô galera, Silvano, todos vocês, um beijo Eu amo demais vocês Eu olhei pro céu, chuva caiu A me pincelica é mais de mil Joga a mão pra cima Joga a mão pro Quilhanas Um, dois, pula, pula, pula Pode pular E a madeira vai levar a terra do meu Sai do chão Pra cima Pra cima Pra cima Será que já tá na hora de eu descer? Será que já tá na hora de eu descer? Só se o bloco mandar Abre a roda aí que eu vou descer Abre aí no meio, aqui na frente do bloco Abre aqui na frente, abre aqui Abre aí Abre aí os cordeiros, abre aí que eu vou descer Abre aí que eu vou lá no meio hoje Abre o meio Abre o meio Eu quero a tela na frente do bloco Abre aí no meio Tá, tá, tá Abre aí no meio, abre aí no meio Isso, abre mais, abre mais Abre mais, abre mais Abre o meio, abre aí Abre mais, abre mais Abre o meio, abre aí Aí na frente também vocês aí os cordeiros Abre aí pra eu ver Abre aí pra eu ver que eu vou descer agora Vou descer agora, vou descer Meca Coscó vai descer Claro que eu vou descer no máximo, minha família máximo Não vou descer grandão Coscó Eu sou favela, porra Vou ter que descer nesse bagulho aí Vamos embora Jordan Lugar de maloqueira no chão, viu porra Robson Com certeza vai eu e Herbert aqui Quebrando nem amassando Vai descer também, Herbert Digando daquele jeito, pah, esqueça Então bora descer, bora descer, bora descer Abre o meio Abre o meio Está presente aqui Robson e Herbert Os nossos medalhistas olímpicos Junto com Dwight, Sineca Chelão Renanzinho Vem também Chelão Vem Renanzinho Vem todo mundo Bora descer todo mundo Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Só vale se todo mundo abre aí o meio Abre o meio aí Abre o meio, abre o meio Abre o meio Um, dois, sai do chão Papizinha, tolha, azul, loura, rosa, chiclete Quer sentar pros pretos chiques Costura de chefe Joga o rabecão pros moleque Hoje o pai tá meque A galera joga a mão em cima Vem jogando essa rapa Pros meus faixas Sua malvada Sai do chão Vem jogando essa rapa Sobe, sobe Pula Vai Ela joga, ela joga Joga, joga Mil cincelos Joga, joga Joga na cara, ela é própria Joga, joga Vem jogando essa rapa Pros meus faixas Sua malvada Tis, tis, tis Quem tá feliz Pula, pula Vai Vem joga, joga, joga Pula, 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 joga Vem jogando essa rapa Pros meus faixas Abra aí, abra aí, abra aí Pula, joga 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 Ela joga, joga Pula, 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 joga Um, dois, sai do chão Qual é o melhor bloco do Brasil? E qual é o melhor bloco do Brasil? Vai! Vem comigo nesse balanço, vou te levar Vem comigo nesse balanço, vou te levar Eu vou lá e vamos lá Um, dois, corre! Vou meter Desce, desce Eu vou meter Baixinho, baixinho Quem tá feliz dá um grito Deixa eu descer Desce, desce Desce, desce Desce, desce Música Música Toda boa, toda boa Música Toda boa, toda boa Toda boa, toda boa Ela é toda boa E aí? Bate na palma da mão Bate na palma da mão Autoestima gordinha Autoestima coroa Abraços, amigos Abraços, amigos Um, dois Sai do chão Toda boa, ela é toda boa Quebra! Joga a pistola pra cima Joga a pistola pra cima Eu disse água, água, água O que irão é água Joga, água, água Joga é água Joga, água, água Joga, água, água Joga, água, água Joga, água, água Pela e bronzeada Chamada de avião Gelino Abra divina que nasceu Para o nosso bem Quem ama, levanta o dedo e grita Maravilhosos meus elogios Tira o pé do chão Sobe, sobe Vai Goba boa Vai Música Mata em cima a gordinha, mata em cima a madrinha Mata em cima a coroa, mata em cima a negona Abraça as amigas Abraça as amigas Um, dois, vai Vai, vai, vai Toda boa, toda boa Ela é toda boa, vai Vai, anda, FM, TV Caldeirão Salvador, massa Vai, toda boa, toda boa Toda boa Vai, anda, FM, TV Caldeirão Ajaio! Qual é o melhor bloco do Brasil? Qual é o melhor bloco do Brasil? Vai, vai, vai O Edo Quiroz 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 Quem é de Salvador, levanta a mão aí Quem ama essa cidade, levanta as duas mãos aí Meus amores, minha cidade Desejo a vocês um ano inteiro de amor De muita proteção Cadê as mulheres? Quem tem uma amiga cachaceira aí? Abraça a cachaceira, abraça a caixa Ai! Abraça ela, que ela é bonita Ela é gostosa Abraça a cachaceira, abraça Bebeu água? Tá com sede? Joga água em cima Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral do futebol Você vai ficar legal Quem não pular porque não ama Salvador Todo mundo sai do chão Um, dois, vai Por isso já A gente se completa Dá pra sair o poeta É verdadeiro A gente se completa É verdadeiro Dá pra sair o poeta É verdadeiro A gente se completa O que eu acho É verdadeiro Que eu acho É verdadeiro É verdadeiro É verdadeiro Música E aí